A gente continua falando sobre moda porque ele é fotógrafo especializado em fotografia de moda e arrebenta. A gente está sempre acompanhando no Instagram e nas campanhas, lógico, de várias marcas aqui da cidade, porque ele é cuidadoso, minucioso nos detalhes e a gente foi lá conhecer a sua casa nova. Pois é, Humberto Lopes está com um estúdio novo, lindíssimo, que a gente quer te apresentar agora. A gente já sabe o quanto ela é fera no que faz, eu estou hoje muito bem acompanhada porque a gente quer falar muito sobre fotografia, sobre novos projetos. Obrigada, Humberto, por receber a gente nesse espaço tão bacana. Vocês estão vendo aqui que ele está de casa nova. Além de ter construído um nome de muito tempo, de muita dedicação de trabalho, você agora construiu um espaço que ficou muito almoço, viu? Parabéns. Obrigado, Humberto, obrigado. Me conta como foi que você percebeu a necessidade de deixar a coisa mais ampla, de trazer mais conforto para o cliente? Como foi a ideia de montar esse estúdio novo, Humberto? Tudo começou com um antigo estúdio, que é um espaço que eu já estava lá há vários anos, já só nele eu estava há oito anos e ele não tinha tido nenhuma evolução. Tinha um espaço bom, tamanho adequado, mas não tinha nenhum estilo moderno, estilo do que eu queria. Deixar tudo mais amplo e aberto para o cliente. No antigo estúdio a gente tinha salas separadas e às vezes o cliente não tinha noção do todo. E aqui nesse novo espaço, como eu mudei de espaço, eu disse, não, vou fazer algo onde a gente vai ter essa interação com praticamente todos os ambientes e o cliente de onde ele estiver vai ter uma visão do todo do estúdio. Ah, que ótimo. E assim, a gente sabe também da sua preocupação com a qualidade do que é exibido. É que você tem mais espaço, consegue trabalhar bem as fotos de estúdio, mas você também é muito cuidadoso com as lentes, com os equipamentos, com a tecnologia de edição. Me fala um pouquinho dessa parte. A gente sempre procura investir em equipamento, nisso para trazer o melhor para o cliente. Ele tem um resultado assim, estou sempre vendo o que está sendo feito aqui no Brasil e fora do Brasil de melhor, de resultado em fotos de publicidade de moda. E tudo nisso eu procuro trazer para o meu cliente aqui, para ele ter o mesmo resultado do que é feito lá fora. A gente já passou por alguns ensaios e foi muito bacana ter o resultado. É um privilégio ter fotos no Instagram com a assinatura de Humberto Lopes. Obrigada por essa parceria. E assim, eu acho que o segundo semestre ele entra no ritmo muito diferente, né? É verdade. Casa nova, tudo novo, as coleções sendo lançadas e você trabalhando muito. É, a verdade é assim, está vendo justamente, exatamente você traduziu o que está acontecendo. E assim, a tendência é vir um verão forte aí, as empresas investindo, acreditando. E fotografar verão, vamos combinar, é muito melhor do que o inverno. É verdade. No meu trabalho, no meu estilo, eu gosto de agregar muito essa questão da paisagem, do estilo, acho que dá uma diferenciada boa, bacana. Não que eu não goste do estudo, o estudo é excelente. Poxa, que bacana. Muito bom contar com a qualidade do seu trabalho. Eu acho que a gente está agora... O cliente, ele se preocupa muito com essa questão de qualidade e é importante a gente prezar por esse padrão. Parabéns. Conte sempre com o portfólio, a gente está muito animado aí nesse segundo semestre, nessa segunda etapa do ano, para fazer muita coisa legal. Obrigada. Tá muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho